Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Josi Criativa. E aproveitando que a Semana Santa já está se aproximando, a gente normalmente prefere comer peixe, então eu venho trazer aqui para vocês uma receitinha de uma muqueca à minha moda. É bem facinho de fazer, gente, ela é estilo muqueca capixaba, não leva leite de coco, mas ela fica uma delícia e é muito rapidinho de fazer. Então, você que me assiste, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem que eu te ensino. Bom, então para começar eu vou aquecer aqui a minha frigideira. E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, ok? Eu vou aqui forrar a minha frigideira com azeite. E lembrando também, gente, que o ideal é vocês fazerem em uma frigideira assim, ou então uma wok, uma panela mais aberta e mais baixa, para facilitar na hora da montagem da muqueca. Então aí eu vou usar meia cebola picada e uma colher de sobremesa de alho amassado. Vou fritar bem até que essa cebola murcha um pouco e em seguida eu vou adicionar duas colheres de café de colorau. Agora aí eu tenho 500 gramas de filé de merluza, já limpinho, lavadinho, e eu vou dispor aí na minha frigideira, arrumando de forma que depois eu consiga virar com facilidade. E então eu vou deixar esse peixe dar uma refogada com muito cuidado para não estar desmanchando ele, porque ele é muito delicado, ele desmancha com facilidade porque ele cozinha muito rápido. Então, dourou de um ladinho, você já vai virando aí, né, para pegar o sabor do alho, da cebola. E agora eu vou adicionar 500 ml de água. E agora eu vou adicionar um temperinho daquele que realça o sabor dos alimentos. Tem que ser esse sabor do Nordeste, gente. Ele é o ideal para peixes. Então fica muito gostoso, ele dá toda a diferença na sua receita. E aí eu vou adicionar sal a gosto, sempre usando aquele meu salzinho verde, que é maravilhoso também. E sempre mexendo com muita delicadeza, gente, para evitar estar desmanchando seu peixe. E eu vou agora adicionar coentro a gosto. O meu está assim porque ele é congelado, pois é que eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar. Então, quando eu encontro, eu congelo e fica assim. Mas se você tiver disponibilidade de coentro fresco, é muito melhor. E agora eu vou adicionar um pimentão fatiado e vou dispondo dessa maneira por cima da minha moqueca. Também vou adicionar uma cebola pequena fatiada e vou soltando os anéis assim. E agora, um tomate médio, sem sementes, também fatiado. Por último, vou adicionar um punhado de azeitonas. Pode ser sem caroço. No meu caso aqui, eu coloquei com caroço porque era o que eu tinha. E agora eu vou tampar e vou esperar 10 minutos. Passaram-se 10 minutos, vou apagar o meu fogo e a moqueca já está prontinha. Gente, viu como é rapidinho? E é uma delícia. Porém, a nossa receita ainda não acabou. Nós vamos fazer um pirão com esse caldinho delicioso. Vou aí separar uma parte desse caldinho que já está todo saborizado com o meu peixe, e com todos os ingredientes que foram colocados. Agora, eu tenho aqui 300 ml de água com uma colher de chá daquele salzinho temperado, aquele salzinho verde que eu sempre uso, para dar um pouco mais de sabor. Porque para a quantidade que eu quero de pirão, não será o suficiente. Então, se eu diluir um pouco esse caldo que eu retirei do peixe, não vai fazer diferença, porque eu estou saborizando com o sal. Então, eu vou pegar essa água temperada e vou adicionar 65 gramas de farinha de mandioca. Vou hidratar essa farinha para depois adicionar no caldo do meu peixe. E aí sim, eu vou ligar o meu fogo e vou mexer até que ele engrosse. Vou cozinhar bem aí, por aproximadamente uns 5 a 8 minutos, para que a minha farinha fique cozida por completo, para não ficar aquele sabor desagradável de farinha crua. Então, o ponto é quando ele chegar a ficar meio translúcido. Ele já está quase chegando no ponto, porém, eu gosto de pirar um pouco mais fluido. Então, eu adicionei mais 100 ml de água. Pronto, ele chegou no ponto. Ele está bem fluido do jeito que eu gosto e eu sei que minha farinha está bem cozida, porque ele está bem translúcido. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Aproveitem aí a Semana Santa para testá-la. Deixem aqui seus comentários o que vocês acharam. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau!